Bom dia, vou começar a fazer um vlog agora, a gente tá aqui em Bragança na chácara da família do Eide e a gente vai pra Monte Sião, que é aqui pertinho, dizem que tem umas malhas legais lá e eu vou mostrar pra vocês. Hoje é sábado, dia 5 de setembro Oi, vem aqui brincar comigo, olha que lindinha, aqui tem três cachorros, são todas fêmeas essa daqui ela gosta de ficar tomando sol, é uma fofa Tá difícil né Chanel? O que você acha da gente dar um mergulhinho na piscina? Hein? Fala Que delícia que é aqui gente, tem uma piscina aqui, aí ali tem uma, deixa eu mostrar pra vocês aqui atrás tem uma quadra de futebol, aqui tem uns negocinhos ali atrás pra criança brincar e tem um pé de um monte de coisa Chegou aqui no restaurante aqui em Monte Sião eu vim buscar os pratinhos da Chanel, que a gente vai sentar ali fora do restaurante Vocês viram o tamanho daquele bicho? E olha, tem um monte Achei bem legal, falaram que tem uns macaquinhos aqui, vou ver se tem Vou ver se eu consigo achar pra mostrar pra vocês Ele vai entrar aqui dentro, olha aqui dentro Olha lá, olha que bonitinho Olha que bonitinho Olha que gracinha Gente aqui aqui na Praia Olha que bonitinho Olha que bonitinho Que legal Muito legal aqui, gente Aqui Ali fica os macaquinhos Aí a gente almoçou aqui E pode trazer cachorro Bem legal Monte Sião E aqui tem uma avenida aqui, uma rua Que tem várias lojas de malhas E tudo baratinho Eu comprei uma malha depois Eu mostro pra vocês, paguei 20 reais E tem outras roupas também Só que o mais barato daqui são as malhas mesmo Passeando com a Chanel um pouco Que o Edi entrou numa loja E ela tá aqui toda louca Querendo entrar em todas as lojas E é bem legal, gente A cidadezinha aqui é muito gracinha Eu adorei, tô adorando Olha, me puxando pra correr Vai, filha É tão gostoso quando eu posso sair e levar a Chanel Eu adoro quando a gente pode levar ela Deveria existir mais restaurantes e lugares que a gente pode levar o cachorro, né Até agora eu só comprei uma malha Vamos ver se eu vou comprar mais Esse é o melhor sorvete do mundo, gente Gosto de infância A gente tá esperando elas pra gente ir embora A gente já cansou A minha sogra entrou ali pra escolher algumas coisas A gente tá esperando ela pra ir embora A gente já vai embora antes de anoitecer E a gente vai voltar pra Bregas Aí eu mostro mais pra vocês Oi, gente, bom dia Hoje é domingo, dia 6 de setembro E a gente acabou de acordar Estamos indo no mercado Fazer umas comprinhas Porque vai rolar um churrasco agora Com a família E não sei o que a gente vai fazer Acho que a gente vai ficar no churrasco O tempo não tá muito bom Então eu acho que a gente não vai aproveitar a piscina E o que a gente for fazendo Eu vou mostrando pra vocês E até daqui a pouco Não Ah, pode me dar uma misturada lá, né Oi, gente Olha aqui, ó Que coisa boa Estamos fazendo bons drinks Esse é sem álcool Que é pra minha sogra Mas a gente tá fazendo uns com vodka Kiwi, maracujá E esse daqui é pra sogrinha Então tem que ser sem álcool Chegamos em São Paulo já E a gente pegou o maior trânsito O Chanel tá ali, ó Presa, quietinho Tô aqui esperando o Eide Que ele desceu pra ir no banheiro E eu acho que a gente vai chegar em casa daqui Uma hora e meia, mais ou menos E eu tô morrendo de sono Vejo a hora de chegar em casa e dormir na minha cama Porque... E trânsito dá super sono, né Fico morrendo de sono no trânsito Então é isso Então é isso E aí E aí E aí